Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e o tema de hoje é TikTok para empresas. Como que você pode aproveitar o aplicativo para tirar um proveito para o seu negócio? Se você gostou desse tema, inscreva-se no nosso canal ou deixe seu comentário. O aplicativo TikTok foi o aplicativo, foi o segundo aplicativo mais baixado do ano passado e esse aplicativo acabou atingindo 1 bilhão de usuários e por isso que ele merece um destaque aqui no nosso canal de hoje, no nosso vídeo de hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, primeira coisa, a gente sempre acaba se perguntando o que é afinal esse TikTok? Será que ele vai fazer sentido? Será que futuramente ele vai existir? Por que é uma febre no momento? Por que está sendo, na verdade, uma febre no momento? Será que ele vai continuar? Será que esse aplicativo vai se inovar? Com certeza, muita inovação vai surgir, mas o que é o TikTok afinal? O TikTok é uma plataforma de produção de vídeos onde você pode produzir vídeos de até 15 segundos a 60 segundos. E a ideia é acrescentar humor nesses vídeos. Então, são vídeos mais descontraídos e dependendo do público que você quer atingir, vai fazer muito sentido. Como, por exemplo, se você quer atingir pessoas, né? Adolescentes com idades, com adolescentes, não somente adolescentes, mas pessoas aí com 16 a 24 anos, esse aplicativo, ele pode ser ideal para você. Se a sua empresa tem um produto que deseja focar nesse nicho, é um aplicativo interessante para você explorar várias tarefas, várias outras coisas que você pode fazer com ele, por exemplo, né? O objetivo aqui, não esqueça, é sempre fazer vídeo, né? Então, vídeo com humor, acrescentar humor. E a gente destaca, você pode fazer challenges, né? Você pode fazer alguns desafios dentro do aplicativo que são bem populares e bastante virais, digamos assim. Como, por exemplo, uma rede fast food chamada Chipotle Mexican Grill, né? Ele acabou lançando alguns desafios para explorar o dia do abacate e acabou sendo muito viral e deu muito resultado para essa rede de alimentação, por exemplo. Apresente os bastidores da sua empresa. No Instagram, a gente já é muito normal colocar bastidores dentro dos stories. Transporte esses stories, né? Transfira esses stories que você já tem no Instagram de uma maneira mais animada e mais divertida para o TikTok se você deseja atingir esse público que eu já citei anteriormente, por exemplo. Então, tem a outra coisa que você pode fazer é parcerias com influenciadores, né? Busque pessoas que são influencers na sua região, nível estado, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo do teu tipo de negócio. É muito interessante você sempre escolher um influencer ideal para você, certo? Então, você pode validar isso de várias maneiras, né? Principalmente analisando o público que esse influencer atinge. Bom, uma outra coisa que é fundamental para qualquer outra rede social, aplicativo, é muito importante você ter consistência. Não basta você somente estar no aplicativo. Você tem que estar de maneira consistente, né? Não adianta você ter uma rede social abandonada. Se você tem um LinkedIn abandonado, um Instagram abandonado, você vai pegar mais uma outra atividade, né? Mais um outro aplicativo, você precisa explorar melhor, você precisa utilizar bem desses recursos. Não adianta você fazer a coisa meia boca. Então, é melhor você não fazer, por exemplo, né? Então, essa dica e essa sugestão a gente dá para qualquer rede social, né? Para qualquer forma de interação com o seu público-alvo, por exemplo. Bom, se você gostou desse tema, inscreva-se no nosso canal ou deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Curte aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.